Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César Limeira. Conforme o vídeo passado, nós abordamos se a radiação liberada pelo telefone celular, pelo tablet e pelo computador causavam danos à saúde quando estes eletroeletrônicos estivessem ligados. Hoje, neste vídeo, nós vamos abordar as maneiras, a forma adequada de usar o telefone celular, que, destes eletroeletrônicos e de todos, é aquele que nós utilizamos e que passa mais horas do dia colado ao nosso corpo. Dessa forma, a bateria, conforme os fabricantes já frisaram, ela emite radiação. Isso aí todos nós sabemos. É uma radiação não ionizante. O conceito de radiação não ionizante nós apresentamos no vídeo passado. Agora, o que a gente quer abordar com vocês é a forma correta, consciente, de usar o telefone celular para que no futuro você não venha a ser surpreendido por um problema mais grave de saúde. Claro que vários estudos aí estão sendo realizados, muitos já foram realizados e associaram alguns problemas de saúde decorrente do uso do telefone celular sem regras, sem nenhuma norma, em pessoas de diferentes faixas etárias. Mas, nós sabemos que vários e vários outros estudos devem ser realizados para que cheguemos a resultados mais precisos, resultados mais exatos, resultados mais coesos, que possam associar efetivamente o telefone celular a alguns problemas de saúde de forma bem clara e bem direta. E comprovadamente, a gente possa dizer o uso do telefone celular sem nenhuma norma, sem seguir nenhuma regra a longo prazo, ele provoca vários problemas de saúde. Os estudos estão sendo realizados nesse sentido, para que a gente chegue a resultados mais conclusivos. De qualquer forma, eu acho que você que está nos assistindo, você deve se precaver. De que forma? Seguindo regras bem básicas, bem simples. É uma questão só de você automatizar sua mente, seguindo essas regras, se policiando. Nós sabemos que a bateria do celular emite a radiação. Todo eletroeletrônico libera radiação, que é uma radiação não ionizante. Então, o celular, passando muitas horas por dia próximo do seu corpo, ele a longo prazo terá a trazer alguns problemas. Claro que eu não estou afirmando aqui quais são ou quais serão. Mas se você seguir essas dicas, você estará precavido. Caso seja comprovado, por A mais B, cientificamente, os danos mais sérios que esse eletroeletrônico poderá causar na sua saúde. O futuro nos dirá isso. Mas você que está nos assistindo, que está nos vendo, se seguir essas dicas, você estará se precavendo, se preparando. Primeira coisa, não deixe o telefone celular ligado dormindo de noite no seu quarto. Quando você estiver dormindo, a primeira coisa que eu faço é desligar o meu aparelho antes de dormir. Eu não vou passar a madrugada dentro do meu quarto recebendo a radiação desse aparelho. Então, antes de dormir, desliga o teu celular. Não dorme com o teu celular ligado próximo de você. Não, tu vai passar a noite inteira recebendo radiação não ionizante. De dia, vai para o teu escritório, vai para o teu trabalho. Coloca o teu celular dentro de uma bolsa. Não transporta ele dentro do bolso. Está no teu escritório, no teu ambiente de trabalho. Coloca o teu celular a mais de um metro de distância de você. Porque enquanto você está lá realizando sua operação, seu trabalho, ele está a mais de um metro de distância ligado, você receberá poucos efeitos da radiação não ionizante liberada pela bateria do aparelho. Criança. 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 Evite, repito, encostar o teu ouvido no telefone celular Se você usa muito o aparelho para fazer ligações Prefira sempre fazer operações com o teu telefone celular Ao ar livre e não em ambiente fechado Não faça operações celular com o telefone celular Quando ele estiver carregando na bateria Embora alguns fabricantes digam que não há risco nenhum Eu não aconselho O celular quando estiver carregando na bateria Ele deve estar desligado Evite expor o teu celular superaquecimento O que é isso? Você deixa o teu celular dentro do carro e vai fazer operações lá Sei lá, vai fazer feira, vai no banco Vai resolver qualquer coisa Deixa o teu celular trancado dentro do carro Quando tu chega, ele está quente Aí muita gente vai fazer operação com o aparelho Aquilo ali é um risco sério à saúde Porque a bateria superaquecida pode explodir Quando você for fazer uma ligação com o teu celular Exposto a uma situação de hiperaquecimento Não faça operação com o teu celular Posto de combustível Porque quando tu faz operação com ele Principalmente fazer chamada A bateria libera faísca Se está num posto de gasolina Aquilo aí pode gerar uma explosão Não faça operação com o telefone celular Quando estiver caindo raios Você pode fazer Se ele não estiver carregando na bateria Se ele estiver carregando na bateria Deve estar Desligado Mesmo assim Quando estiver caindo raio Não recarrega teu celular Porque se cai um raio perto da tua casa Fragmentos do raio Descerem pela rede elétrica Vai queimar teu aparelho Então Você pode fazer operação com o celular Quando estiver caindo raio Pode Desde que não esteja Recarregando a bateria E quando estiver caindo raio Não recarrega teu celular Por conta De uma descarga elétrica Que o mesmo pode sofrer Em decorrência de fragmentos do raio Que podem atingir a rede elétrica Então São cuidados que você deve ter Para usar de forma consciente O telefone celular Para evitar danos à saúde Cuidados simples Básicos Depois que você automatizar Não há problema nenhum Se você está em um ambiente Climatizado Evite ficar Muito tempo fazendo operação Navegando na internet Olhando Pro visor do teu celular Por que? Porque quando a central do ambiente Está ligada Ela diminui muito a umidade do ar No ambiente Onde você esteja fazendo operações Com o teu telefone celular Isso Vai fazer com que os teus olhos Fiquem mais expostos Aos efeitos da radiação Monocromática Liberado pelo visor Do telefone celular Evite passar mais de duas horas Olhando para o teu telefone celular E fazendo operações com ele Navegar na internet Fazer cálculos Fazer pesquisa E assim por diante A cada intervalo de duas horas Você dá um intervalo de dez A quinze minutos Você sai da frente Do visor do celular Vai tomar água Vai tomar um café Vai caminhar E assim por diante Então a cada intervalo de duas horas Você dá um tempo E sai da frente Da tela do teu celular Ou Um popularmente Nós dizemos Também Para dar um descanso Para a sua vista Sempre que estiver Fazendo operações Longas No teu celular Durante várias horas Operações tipo Navegar na internet Use sempre óculos Com lentes Fotossensíveis Para diminuir O impacto Da radiação Monocromática Ou não ionizante Liberado pelo visor Do aparelho Que a longo prazo Isso poderá Desencadear Um problema Mais sério De perda Gradativa Da visão Que nós chamamos De degeneração macular Então são dicas Bem simples Você tem a fazer Simplesmente Automatizar Essas dicas Seguir o passo a passo Que eu estou dando aqui E Colocar em prática Essas dicas Até que O cérebro Se acostume Que você esteja Que você esteja totalmente Treinado para colocar Essas dicas Essas dicas em prática Porque sendo comprovado 100% Que o telefone celular Provoca vários danos A saúde Você estará Precavido Sem sombra de dúvidas Então Vou ficando por aqui Agradeço a sua presença Por ter assistido Por ter assistido a esse vídeo Que era de súbita importância Para a sua saúde Também Da sua família É um vídeo De precaução De cuidados Por gentileza Compartilhe esse vídeo Se inscreva Em nosso canal Dê um like Comente Que é importante O crescimento Do nosso canal Seja bem-vindo Ao canal Físico e Meteorologista Rodrigues Salles Limeira E até Um próximo Vídeo